Fala, galera! Agora a gente vai iniciar aqui a prova de matemática, tá bom? Eu me chamo Nathan Gama, a gente tá aqui pelo curso Conceito gravando todas as questões, né, que caíram aí justamente na prova que aconteceu ontem, né, dia 6 aí de novembro, tá bom? Então a gente vai resolver aqui as nossas questõezinhas, tá bom? Dez questõezinhas, desde já uma prova bem dentro do previsto, tá bom? A prova segue aquele padrão dos assuntos, né, mais cobrados, que é geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, né? Também tivemos aí um pouco aí de análise combinatória, essa questãozinha, a primeira, né, que vocês já vão visualizar aqui, é uma questãozinha sobre média voltada com porcentagem, né? Então a prova bem dentro do padrão, polinômios também colocado. E aí, pelo menos por enquanto, a gente não tem nenhum argumento pra alguma anulação de alguma questão, então acredito que é uma prova 100% aí perfeita na sua distribuição, né, das questões e dos assuntos, tá bom? Então a gente vai iniciar aqui, ó, já com essa questãozinha 1, tá bom? Que é a questão aqui que diz aí o seguinte, tá bom? Vamos lá, acompanhando aqui a resolução. Uma criança e um adulto perderam cada um 5% de seu peso. Se a média aritmética das perdas de peso é de 2,4 quilos, e se inicialmente o adulto pesava 80 quilos, qual é o peso da criança, né? Então a gente vai iniciar aqui, pessoal, com a seguinte ideia, ó, vamos aqui colocar pra vocês a primeira parte, né? Ele disse que a média aritmética das perdas é de 2 quilos, né, 2,4 quilos. Média aritmética, soma, divide pela quantidade, né, que no caso são 2 aqui, que é o adulto e a criança. Se o adulto pesava 80 quilos e ele perdeu, ó, 5% do seu peso, então 5% de 80 quilos, pessoal, 10% seria 8, né? Então 5% é a metade aí de 8, então o adulto perdeu 4 quilos, né? Vamos colocar logo aqui, ó, adulto perdeu aqui exatamente 4 quilos, que é exatamente aí, né, os 5%. Já a criança, né, ó, a criança, como a gente não sabe quem é o peso dele, né, então a gente vai chamar aqui, ó, de 0,05x, beleza? É justamente a parte da perda, né, ó, perda de peso. Ele disse que a média aritmética é 2,4, então vai ficar o quê, ó, 4 mais 0,05x dividido pra 2, isso aqui vai ser igual a 2,4, né, ó, exatamente aqui o total que a gente descobriu nesse momento. Aí eu faço aqui meio pelos extremos, né, então vai ficar, ó, 4 mais 0,05x igual, esse 2 aqui, ó, passa multiplicando, então vai ficar aqui 4,8, né, ó, e aí a gente passa lá pro outro lado o outro 4, né, ó, então vai ficar 0,5x igual a 4,8 menos 4, portanto o xzinho aqui, ó, diante dessa subtração vai ficar 0,8 sobre 0,05. 0,05, aqui é o peso da criança, né, que a gente vai acabar descobrindo, beleza? Aí vocês notam comigo aqui que eu posso multiplicar, ó, eu posso multiplicar aqui por 100, ó, em cima e embaixo, beleza? Aí a gente obtém aqui, ó, a gente pode colocar que fica 80 dividido aqui pra 5, beleza? E aí esse 80 dividido aqui pra 5, né, fazendo a divisãozinha, né, a gente vai ter que é igual a 16, tudo bem? Então 16 é o x, e o x é o que, Natan? É exatamente o peso aí, ó, da criança, né, ó, porque ele perdeu 5% do peso, então como eu chamei aqui de 5% de x, então o peso da criança aí, ó, é 16 quilos, então a nossa primeira questãozinha aqui, ó, a resposta é o item C, ó, C de conceito, 16 quilos, essa questão aqui eu acho que é uma das mais fáceis da prova, né, se o aluno soubesse manipular esses dados, né, disponibilizados aqui, ficaria bem tranquila a resolução aqui dessa primeira questão, tá bom? Vamos passar logo aqui, ó, nossa segunda questão traz exatamente uma questãozinha de geometria plana, beleza? A questão fala o seguinte, ó, em um relógio analógico circular usual, quando a hora é observada, né, quando é 6 e 20, 6 e 20, a medida em graus do menor ângulo, né, ó, entre os ponteiros da hora e os ponteiros dos minutos é quantos graus? Aí ele coloca aqui as nossas opções, tá bom? Pessoal, tem duas formas de resolver essa questão, a primeira e mais cobrada, digamos assim, até mesmo ensinada por nós professores, é utilizar uma formulazinha, tá bom? A gente coloca a formulazinha aqui pra vocês, pessoal, que serve pra você descobrir qualquer ângulo, tá bom? Vou colocar aqui a fórmula, dica pra vocês, ó, módulo de 60 vezes H, tudo bem, menos 11M dividido por 2. Se você lembrasse dessa formulazinha aqui, pessoal, você conseguiria matar a questão, tá bom? Essa fórmula diz exatamente qual é a medida em graus entre os ponteiros do relógio. Se o aluno lembrasse dessa fórmula aqui, ele resolveria a questão, né, porque, Natan, quem é o H e o M? É exatamente, ó, o H é 6, né, então vai ficar, ó, 60 vezes 6, menos 11 vezes os minutos, né, ó, que é 20. Então, ó, se ele lembrasse desse detalhezinho aqui da fórmula, Ah, Natan, nem sabia que existia essa fórmula, então já tava pegando aí já uma dica, né, pra resolução dela, beleza? Então, se o aluno se ligasse nisso, ele já resolveria a questão, né, porque aqui vai dar 360 menos, aqui vai ficar 220, né, ó, dividido pra 2, e sim módulo, lembrando, né, porque a gente tem os ângulos aí que tem que ficar positivos, beleza? Aí, fazendo aqui a subtraçãozinha, né, pessoal, 360 menos a 220, a gente tem que é igual a 140, né, ó, 140, coloco aqui pra vocês, ó, bem direitinho aqui pra vocês, ó, 140 sobre 2, módulo, né, e aí a gente sabe que o resultado da divisão dá 70, 70 graus, A resposta era o item D aqui pra gente nessa segunda questão. Natan, no dia esqueci a fórmula, ou então eu nunca saberia que tinha essa fórmula aí. Teria outra maneira de resolver? Teria, pessoal, ó, a gente sabe que a cada 60 minutos eu tenho 30 graus. Natan, como é que sabe disso? A cada hora, 30 graus no relógio. Informaçãozinha básica, tá bom? Pra você saber. Como se passaram 20 minutos, então em 20 minutos eu teria aproximadamente quantos graus? Isso pra gente descobrir só os minutos, tá bom? Aí eu poderia aqui, ó, dividir aqui, ó, 60 com 30, que dá 2, né, ó, e aí faz aqui meio pelos extremos, né, fica 2x igual a 20, portanto x é 10 graus. Natan, o que que esse 10 graus ia servir? Até porque os itens não tem. Aí você tinha que se ligar de como é a estrutura do relógio. A gente sabe, ó, como é 6 e 20, pessoal. Então o ponteiro grande, ele está no 4, né, ó, 6 e 20. Beleza? Já o ponteiro pequeno, ele já não está mais no 6, né, porque já está se aproximando, né, indo em direção às 7 horas. Então esse ponteiro pequenininho, ele está, ó, um pouquinho deslocado do 6. Ele não está exatamente no 7, mas ele está um pouquinho no 6. Então você tinha que se ligar exatamente nisso, ó. Só fazendo aqui o prolongamento, ó, você tinha que se ligar exatamente nesse ângulo, né, que é o que ele queria saber na questão. Aí lembrando, como a cada hora a gente tem 30 graus, então aqui, ó, a gente já saberia por acaso, que aqui é 5, né, ó, que de 4, deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar aqui, pronto, o 4, vamos ajeitar aqui. Então a gente já saberia que de 4 para 5 a gente já tem 30 graus, de 5 para 6 também 30 graus. E de 6 até esse localzinho aqui, né, que é só a distânciazinha extra, é exatamente, ó, os 10 graus, né, que foram colocados aqui nessa minha regrinha de 3. Então seria outra maneira de você encontrar aí os 70 graus que é a resposta dessa questão, tá bom? Então eu diria até que essas duas questõezinhas aí são as mais fáceis da prova. Ou você resolveria por esta fórmula, né, anota aí desde já, ó, como é que descobre graus com o reloginho, né, 60 horas vezes 11 vezes minutos, dividido para 2. Ou então aproveitava esse raciocínio da regrinha de 3, né, para você utilizar, tá bom? Vamos aqui para a nossa terceira questão. Então, vou colocar aqui para vocês, ó, uma questãozinha de geometria plana, tá bom? Que diz aí o seguinte, ó, uma plantação de alface ocupa uma área de forma retangular. Então eu vou desenhar aqui o retângulo, tá bom, ó, o retângulo. Deixa eu ajeitar aqui para ficar legal. Vou fazer aqui o retângulo. Tentar aqui o máximo ser... Ó, está aqui o nosso retângulo. Essa área é tal que a distância entre seus cantos opostos é de 150 metros. Então ele está falando para mim o quê? Natan, as diagonais, que é a distância entre cantos opostos, ó. Essa diagonal aqui, ó, essa diagonal aqui é 150. Natan, a outra também seria 150? Também seria 150. E a medida do menor ângulo entre, ó, entre suas diagonais. Então era para você fazer também a outra diagonal, né? Então eu vou fazendo aqui, ó, a outra diagonal. E o menor ângulo, né, citado aí no texto, né, ó, esse ângulo aqui, ó, é de 60. Então eu vou colocar aqui, ó, 60 graus. Automaticamente aqui também é 60. E a gente já pode colocar que isso aqui, ó, é 120, 120. Beleza? Informaçãozinha básica aí para a gente. Então a medida em metros quadrados da área, né, deste terreno, dessa plantação que foi utilizada aí. Natan, ele disse que a diagonal toda é 150. Primeiro detalhe, pessoal, na hora que as diagonais se cruzam, então eu posso afirmar que cada pedacinho aqui, ó, vale a metade, tá bom? Então isso aqui é 75. E esse daqui também é, ó, essa medidazinha é 75 metros, tá bom? Vou até colocar aqui, ó, 75 metros. 75 metros. Você tinha que se ligar nisso aí. Aí, pessoal, vem aqui o raciocínio, tá bom? Se liga aqui na questão, ó. Você verifica comigo que isso aqui também vai ser 75. Bom, isso aqui também é 75. Natan, deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá, ó. Essa partezinha aqui também é 75, né, ó. Aí você nota comigo que se ali é justamente 75, os ângulos são iguais. Então aqui, ó, obrigatoriamente também são iguais, tá bom? Ó, ó. Natan, por quê? Porque esse triângulo aí, ó, até o momento, até este momento, ele deveria ser um triângulo isósceles. Mas quando a gente analisa bem, eu verifico que aqui é 60, ó. Isso aqui é 60, então obrigatoriamente esses dois ângulos aqui também vão ser 60. Então eu chego à conclusão que este triângulo aqui, ó, é um triângulo equilátero. E você acaba de descobrir aqui comigo, ó, qual é a altura, né, do retângulo que corresponde ao lado do triângulo equilátero, tudo bem? Então a gente acabou de descobrir aí, ó, quanto é. Natan, por quê? Um triângulo que aparentemente parecia ser isósceles, né, com os dois lados medindo 75, só que aí quando eu analiso e vejo que aquele ângulo lá no centro é 60, então obrigatoriamente os dois lados também tem, os dois ângulos também tem que ser iguais, né? E aí, como eles têm que ser iguais, só pode ser 60 e 60 para completar os 180 graus. Então esse triângulo, ele é equilátero, tá bom? Que é o mesmo que está do outro lado. Natan, agora como é que a gente faz para descobrir a base, né, desse retângulo? Porque a pergunta, pessoal, é justamente quem é a área do terreno, né? Então eu preciso descobrir quem é a base. E aí, pessoal, tem várias maneiras da gente descobrir quem é esse aqui, tá bom? Então, uma das maneiras é você se ligar, ó, que esse triângulo aí, ó, este triângulo formado por, vou até desenhar aqui, ó, formado pela diagonal, que é 150, e aqui é 75, aqui nessa é 60, não foi que a gente pegou e colocou aqui para vocês, tá bom? Então esse triângulo aqui, ó, é um triângulo importantíssimo, inclusive a gente trabalha esse tipo de triângulo para que vocês possam resolver e acertar. É o triângulo 30, 60 e 90. E todo triângulo 30, 60 e 90, pessoal, ele segue um padrão. Qual é o padrão dele? Para quem não sabe, anota aí, ó, a hipotenusa sempre vai ser duas vezes lado, tá bom? 2L. Oposto a 30 graus, eu chamo de L. Vocês estão vendo aí, ó, L, 75, 2L, o dobro, né, que é 150. E aqui embaixo, pessoal, sempre vai ser L raiz de 3, ó. Se você se ligasse nisso, já poderia afirmar que como o L, ó, é 75, então eu posso colocar aqui essa partezinha aqui de baixo, pessoal, é 75 raiz de 3, tá bom? Isso é uma das maneiras de resolver e descobrir quem é a base, tá bom? Teve outras pessoas que eu já vi algumas resoluções na internet, inclusive, pessoas utilizando mediana do triângulo retângulo. Outros utilizaram aí, né, o conceito de triângulo isósceles nesse triângulo grandão aí, né, que tem um ângulo no meio de 120 graus. Fica a seu critério, tá bom? Isso aqui é só uma solução para você nem escrever tanto, né, como vocês conseguem perceber aí. Como ele quer a área, pessoal, então é base vezes altura, né, então a nossa área é 75 vezes 75 raiz de 3, né, então a gente eliminaria, ó, o item A, porque não pode ser raiz de 2, né, ó, ficaria aí no caso dois itens. E aí, pessoal, 75 vezes 75, dica do gama aqui para vocês, ó, toda vez que eu multiplico o mesmo número, no caso 75 e 75, eu já sei que esse 5 com esse 5 gera para mim o 25, tá bom? Dica aí, ó, já sei que tem algum 25. Aí, ó, já nisso eu já consigo, ó, marcar aqui já o item D. Agora a dica é, Natan, e o restante do número? O número aqui, pessoal, ó, a gente não tem exatamente 7, né, 7 vezes 7, aí toda vez quando é número terminando em 5, né, 75, 75, 85, 85, toda vez quando for esse tipo de número, você pega o númerozinho, que é o 7, e multiplica pelo sucessor. No caso, 7 vezes 8, e 7 vezes 8 aí, ó, dá 56, né, ó, 56, por isso que fica 5.625 raiz de 3. É a nossa área, tá bom? Então, uma dicazinha até para você resolver uma questão mais rápida aqui que eu estou trazendo para vocês, beleza? Então, 5.625 raiz de 3 era essa questão 3 aqui, né, da sequência da prova de matemática, ok? Questãozinha leve, tranquila, dava para a gente resolver de outras maneiras, mas aqui está a minha resolução para vocês, ok? Vamos para a próxima, próxima questãozinha, ó, de números complexos, né, ó. Então, essa questão aqui é um pouco mais, o próprio nome já diz, né, mais complexa, pouco mais difícil, mas que daria para a gente resolver também numa tranquilidade, beleza? Então, vamos lá, ó, vou dizer o seguinte, ó, se z é o número complexo, tal que 2 vezes z mais módulo, é, é, conjugado de z vezes i menos 1 igual a 0, onde z barra, né, é o conjugado de z, e i é o número complexo, tal que i ao quadrado é menos 1. Então, quem é o módulo de z? Então, a questão aí trazia, né, uma linguagem, para quem não é acostumado com números complexos, fica, assim, bem confuso, né, pessoal? Então, vamos lá, ó. Pessoal, todo número complexo, você tem que lembrar, né, e até mesmo mais uma vez, quem nunca ouviu falar sobre número complexo, anota aí, ó. Todo número complexo, ele tem essa estrutura aqui, tá bom, ó, uma parte real mais uma parte que multiplica a parte imaginária, né, que é o bi aí, tá bom? Essa daqui é a forma, digamos assim, geral dos números complexos, tá bom, quando a gente utiliza nesse tipo de questão. Tem a forma trigonométrica, mas não é o caso aqui, tá bom? Então, ele disse, ó, se você pegar duas vezes z, eu não sei quem é z, né, então eu vou chamar aqui, ó, de a mais bi, tá bom? E somar, aí ele colocou aqui, ó, z barra. Z barra é o quê? É o conjugado. Natan, o que é o conjugado? Conjugado, pessoal, é você simplesmente só trocar o sinal do meio, tá bom? Então, a parte imaginária aí, ó, você inverte o sinal. Então, se era mais, vira menos. Então, z barra é a menos bi, beleza? Vou colocar aqui, ó, a menos bi, isso aqui multiplica i, né, que ele disse, ó, multiplica i, menos 1 e você vai igualar 0. Agora a gente vai desenvolver, né, esse produto que tá utilizado aqui, tá bom? Então, faz chuveirinho, ó, vai ficar 2a mais 2bi mais, aqui, ó, chuveirinho, ai menos bi ao quadrado, tá bom, ó, bi ao quadrado menos 1 igual a 0. Fiz aqui a conversãozinha, né, a multiplicação, tudo direitinho aqui pra gente. Mas lá no texto ele disse que i ao quadrado é igual a menos 1. Faz parte da definição de números complexos, tá bom? Então, eu posso aqui, nesse caso, ó, onde tem aqui, ó, eu posso dizer que isso aqui é menos 1, né? E menos 1 vezes menos b vai gerar pra mim, ó, um mais b, tá bom? Só você entender isso aqui, ó. Isso aqui é menos 1 vezes menos b, então vai gerar aqui pra gente o b, tá bom? Então, eu vou só repetir aqui, ó, menos 1 igual a 0, ai, 2bi, 2a. Olha o que a gente acabou de montar aí direitinho, tá bom? Natan, tudo que tem i eu vou deixar no cantinho, tudo que não tem i eu jogo lá pra frente. Então, ó, aqui não tem i, o b lá na frente também não tem, e o menos 1 também não tem i, né? E esses dois aqui, ó, esses dois aqui eu vou deixar aqui na parte final, tá bom? E eu vou botar o i em evidência, tá bom? Vou botar assim, ó, o i em evidência, isso aqui tudo igual a 0. Então, ficou assim, ó, tá bom? Aquele que tem i fica ali, ó, isolado, bonitinho, né, em evidência. Os que não tem fica dessa forma aqui como vocês visualizaram comigo, tá bom? Então, pessoal, ele disse que essa soma dá igual a 0. Se essa soma dá igual a 0, pessoal, é uma igualdade dos números complexos. Então, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que essa parte real aqui, ó, ela é igual a 0, obrigatoriamente. E essa partezinha aqui, ó, imaginária, ela, vou botar assim, ó, imaginária, ela também tem que ser igual a 0, pra que na hora que eu faça essa soma dê exatamente igual a 0, tudo bem? Então, eu vou só montar aqui um sistemazinho, ó, vai ficar assim, ó, 2a mais b menos 1 igual a 0, ó, o sistemazinho se formando. E o outro, ó, 2b mais a é igual a 0. Natan, ajeita aí, ó, vai ficar legal se tu ajeitar e ficar assim, ó, 2a mais b, aí eu passo o menos 1 pro outro lado, tá bom? Aí fica 1 e o outro aqui, ó, só pra deixar na sequência legal, ó, vou botar o a aqui na frente e o 2b aqui, ó, e aqui igual a 0. Aí fica um sistemazinho pra gente descobrir quem é o a e o b. Natan, por que ele tá fazendo isso? Porque ele quer saber quanto é o módulo de z, tá bom? Então, eu preciso saber quanto é o módulo desse z. Então, pra isso, eu preciso saber quem é a parte real e a partezinha imaginária. Então, aqui eu vou fazer, ó, vou multiplicar por menos 2, tá bom? Vou multiplicar aqui por menos 2 pra resolver esse sistema. E aí vai ficar assim, ó, 2a mais b igual a 1, tô repetindo, tá bom? Só repetindo. E no outro aí fica menos 2a menos 4b igual a 0. Natan, pra que que tu faz isso? Pra gente poder fazer o cancelamento aqui, ó, cancela os dois elementos. E aí fica aí legal pra gente, ó, porque na hora que eu faço essa soma aqui, ó, vai ficar b menos 4b, é menos 3b, né, ó. Menos 3b, menos 3b, e aqui igual a 1. Portanto, b é igual a menos 1 terço. Ó, já achei aqui quem é o b. Ok? Lembrando que eu tô montando aqui, ó, a minha forma, a forma aqui do número complexo, né? Então, já achei que o b é menos 1 terço de i. Agora eu vou descobrir quem é o a. Como é que eu faço pra descobrir quem é o a? Só substituir no sistema, tá bom? Eu vou substituir aqui, ó, nessa equaçãozinha aqui, tá bom? Vou até colocar de outra cor pra você entender, ó. Vou substituir aqui, ó, nessa daqui. Vou fazer aqui ao lado, ó. Vai ficar, ó, 2 vezes o b, que é menos 1 terço, mais a, é igual a 0. Então, a é igual a quanto? Ó, multiplica aí, ó, 2 vezes menos 1 terço, né? Dá menos 2 terços. Aí eu jogo lá pro outro lado, então vai ficar 2 terços. É o a. Ó, descobri aqui quem é o a. 2 terços. Beleza? Aí eu jogo aqui, ó, 2 terços. Natan, pronto. Pronto. Já montei aqui, já sei quem é o número complexo. É 2 terços menos 1 terço de i. Pronto. Ele quer saber o módulo de z. O que que é o módulo do número complexo? Por isso que eu disse, a questão aqui era difícil porque você tinha que ter um conhecimento muito específico sobre os números complexos. Mas lembrando, número complexo, ele é costumeiro, né? Cair, né? Na prova da U.S. Então, não chega a ser uma surpresa cair ou se olha assim, número complexo. A gente já sabe que esse tipo de assunto pode cair. Então, a gente já trabalha, inclusive, aqui no curso conceito, esse assunto, tá bom? Então, ele quer saber o módulo. Natan, quem é módulo? Módulo de z, pessoal. Anota aí a formulazinha, ó. É a ao quadrado mais b ao quadrado. Acabei de descobrir quem é o a e o b, né? Então, vai ficar, ó, raiz de a ao quadrado, dois terços ao quadrado, mais b ao quadrado, menos um terço ao quadrado e tudo isso aí, ó, dentro da raiz, tá bom? E aí, quando a gente resolve, pessoal, vai ficar aí o quê, ó? Vai ficar raiz quadrada de quatro nonos mais um nono, né, ó? Então, vai ficar aí bonitinho aí pra gente, ó. Raiz quadrada de cinco nonos. A gente sabe que raiz de cinco não é exata, então a gente repete, tá bom? E raiz de nove a gente sabe que é três, né? Então, vai ficar raiz de cinco sobre três, gabarito A de aprovação. Então, a questãozinha aqui de números complexos da sequência, essa daqui por enquanto, com certeza, é a mais demorada, é a mais difícil, né? Mas a gente consegue aqui, com certeza, fazer uma explicação pra que vocês possam compreender legal aqui esse assunto, tá bom? Aí nos comentários alguma coisa aí, Jones? Por enquanto, tudo ok? Alguma perguntinha? Tudo de boa, né? Então, vamos aqui seguindo aqui a nossa live aqui de resolução da prova da OS. Beleza? Vamos aqui, ó. Próxima questão. Questãozinha 17, ó. Ao dividirmos o polinômio, né? P de x, x elevado a 6 menos 1 por x mais 2, obtemos o resto R e o quociente Q de x. O resto da divisão Q de x por x menos 1 é quanto? Então, questãozinha clássica de polinômios, né? Meus alunos já sabem, polinômios estão lá nos assuntos preferidos da OS na primeira fase. Então, pra esse tipo de questão, falando sobre divisão, você tinha que lembrar do teorema do resto, tá bom? Ou até mesmo alguns mecanismos de leizinhas, né? Que no caso aqui seria Brio Ruffini. Brio Ruffini também traz exatamente uma situação como essa. Natan, como é que a gente faz aqui pro Brio Ruffini, tá bom? Vou até colocar aqui, ó. Depois você pode pesquisar o Brio Ruffini, tá bom? Em que ele diz o seguinte, ó. Você vai montar, ele quer que eu divida esse polinômio aqui do sexto grau por esse polinômio do primeiro grau. Eu posso fazer isso, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Vou montar aqui, ó. A minha sequênciazinha. Em que, na parte de cima, vou colocar até aqui, ó. Na parte de cima, eu coloco os coeficientes desse polinômio do sexto grau. Natan, o coeficiente do x elevado a 6 é 1, né? Então, eu coloco aqui, ó. 1. Natan, na sequência, tem x elevado a 5? Não tem. Então, o coeficiente é 0. Tem x elevado a 4? Não. Tem x elevado a 3? Não. Tem x elevado a 2? Não. Tem x elevado a 1? Também não. E o x elevado a 0, aí no caso, né? Seria o elemento final, né? O termo independente, que é o menos 1, tá bom? Então, essa seria a sequência que você ia fazer. E como é que eu faço, Natan? Então, por teorema aí do Brio Ruffini, exatamente, pessoal, eu pego aqui, ó, a raiz do polinômio, né? Do divisor, que no caso aqui é menos 2, tá bom? Então, a raiz, a raiz do divisor é exatamente menos 2. Natan, por quê? Porque menos 2 mais 2 dá 0, tá bom? O que zera o polinômio, transforma isso na raiz dele, tá bom? Então, a raiz eu coloco aqui, ó, menos 2 aqui fora, beleza? E aí, ó, o númerozinho que está aqui em cima, eu repito aqui embaixo, ó. Aqui é 1, tá bom? É 1zinho que você vai fazer. Como é que eu faço para descobrir o quociente? Você multiplica e soma com o número lá de cima, tá bom? Então, vamos lá comigo, ó. 1 vezes menos 2 é menos 2. Menos 2 mais 0 é menos 2, tá bom? Agora eu vou para o próximo, ó. Menos 2 vezes menos 2, sempre multiplicando, tá? Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 mais esse 0 aqui, ó, é o próprio 4, né? A gente sabe. 4 vezes, ó, mais uma vez, vezes menos 2. Vou até nem precisar mais colocar certinho, ó. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 mais 0, menos 8. Menos 8 vezes menos 2 vai dar 16. 16 mais 0, 16. 16 vezes menos 2 dá menos 32. Aqui, ó, menos 32 mais 0 é menos 32. E o último, menos 32 vezes menos 2 dá 64. 64 menos 1 é 63. Natan, para que que tu faz isso? Eu faço isso, pessoal, para a gente descobrir quem é o quociente, tá bom? O quociente é exatamente, pessoal, esses carinhas aqui, ó. Vou até separar aqui, ó. Por quê? Porque esse aqui é o resto, tá bom? O último número é o resto. E a aluna aqui do curso conceito já sabia desse mecanismo aqui da divisão, né? De polinômios. Até poderia fazer pelo método da chave, né? E tal, mas tá aqui. E esses numerozinhos aí, ó. 1, menos 2, 4, menos 8, 16 e menos 32, ó. Eles são os coeficientes do quociente. Então, se ele era um polinômio do sexto grau dividido por um polinômio do primeiro grau, então ele viraria um polinômio do quinto grau. Ele diminui um grau, né? Então, aqui, ó, aqui é x elevado a 5, aqui já x elevado a 4, x elevado a 3, x elevado a 2, x, né, ó. Mais, mais, x e o último aí, ó, menos 32, tá bom? Esse aqui, ó, é o quociente, o quociente dessa divisão, né, do P de x por x mais 2. Esse é o quociente. Aí, pessoal, você fala assim, Natan, essa é uma questão muito difícil. A gente costuma ensinar para os assuntos da UES conteúdos que o aluno já sabe que caem. Então, nosso aluno conceito já mataria essa questão aqui só de visualizar a divisão de polinômios. Tudo bem? E aí, pessoal, logo em seguida, ele vem com a seguinte ideia, ó. Ele quer dividir esse polinômio por x menos 1. Aí você fala assim, Natan, eu tenho que pegar esse que eu acabei de descobrir e dividir por outro polinômio. Então, eu posso fazer a mesma coisa só para descobrir quem é o resto, que é o último número? Sim, você pode fazer. Mas eu vou dar outra dica aqui que é melhor ainda. Quando eu quero descobrir somente o resto, somente o resto, e esse polinômio divisor também é do primeiro grau, então eu posso aplicar o teorema do resto. Teorema do resto. O teorema do resto, pessoal, diz o seguinte para mim, ó. Deixa eu ajeitar aqui, vamos lá mais uma vez. O teorema do resto. Fala o seguinte, ó. Você pega a raiz do divisor. Quem é a raiz desse divisor? Ora, se o polinômio é x menos 1, a raiz do divisor é o que zera esse divisor. Então, o x tem que ser 1. Tá bom? Eu pego a raiz, esse carinha aqui é a raiz do divisor, e aí eu pego e substituo no quociente. Eu pego a raiz do divisor e substituo no quociente. Então, ó, como é que ficaria aqui, ó, para a gente descobrir o resto? Vai ficar, ó, 1 vezes 1 elevado a 5, menos 2 vezes 1 elevado a 4. Ó, onde tem x eu estou colocando 1, tá bom? Que é esse numerozinho aqui, ó. Mais 4 vezes 1 ao cubo, 8 vezes 1 ao quadrado, 16 vezes 1, menos 32, né? Que aqui não tem mais nenhum xzinho aqui para você. Tá bom? Agora é só fazer a continha, ó. Esse aqui vai dar 1. Esse aqui vai dar 2. Esse aqui vai dar 4. Tudo bem? Vai dar 4. Esse outro aqui, ó, vai dar menos 8. Esse aqui, 16. E esse aqui, menos 32, né? Que não tem nada o que fazer aqui nesse final. Beleza? Agora a gente só vai contar aqui direitinho para descobrir qual dos itens a gente vai marcar. Tudo bem? Então, ó, vai ficar aí da seguinte maneira, ó. Quando eu faço aqui, ó, 16 menos 32, dá menos 16. Menos 16 com menos 8, a gente já bota menos 24, né? Menos 24. Menos 24 mais 4 é exatamente menos 20. Menos 20 com menos 2 vai dar menos 22. E menos 22 mais 1 é menos 21. Então, a nossa resposta, ó, tá aqui no item D. Questãozinha de boa. Aí de polinômios, mais uma, né? Aí tranquila. De ser resolvida. Lembrando, a gente tinha outra forma de fazer. eu te apresentei aqui uma maneira. Utilizando o Brio Rufino e utilizando aqui o teorema do resto. Beleza? Vamos para frente, porque tem mais questões e tem mais professores aí vindo resolver as questões com vocês. Tá bom? Questãozinha 18. Em um plano, considere duas circunferências concêntricas. Duas circunferências concêntricas são circunferências que têm o mesmo centro. Então, você tem uma circunferência e outra aqui dentro, ó, com o mesmo centro. Tá bom? C1 e C2, cujas medidas dos raios são, respectivamente, R1 e R2. Com R1 maior do que R2. Se a corda XY da circunferência C1 tangencia a circunferência C2, então, ó, vamos lá comigo desenhar isso, tá bom? Ele está dizendo que tem uma corda XY da circunferência C1 que tangencia a circunferência C2. Traduzindo, tem uma linha, agora eu vou traduzir com a linguagem, né, a linguagem normal, digamos assim. Eu traduzo a matemática para a linguagem para você entender. Tem uma linha em que essa linha está dentro da circunferência maior e essa linha, ela tangencia o círculo menor, a circunferência menor. O que é tangente? Ela apenas choca em um momento, só toca em um momento nessa circunferência. Então, seria mais ou menos esse desenho aqui, ó. Então, nota comigo, ó, que ela só toca nesse pontinho aqui que é só o exemplo que eu estou citando, tá bom? E ele diz que esse segmento X Y é 16. Atenção, segmento tangente forma com raio, ó, forma com raio um ângulo de 90 graus, informaçãozinha básica, e divide essa corda no meio, né, se era 16, então aqui vai ficar 8, e aqui é 8, tá bom? Daquele ponto de tangência até X é 8, daquele ponto até Y é 8, tudo bem? Esse aqui é o raio 2, né, pessoal? ó, ó, raio 2. E aí, pessoal, toda vez que ele envolve tangente, circunferência, eu sempre digo, procure um triângulo retângulo aí no meio, ó, que sempre tem, ó, tá aqui o nosso triângulo retângulo, tá bom, ó, em que aqui seria o raio 1, tá bom? Que seria a hipotenusa. Aí, pessoal, ele diz o seguinte, Feito isso, olha o texto, a área da região do plano interior à circunferência maior e exterior à circunferência menor, então ele quer saber qual é a área dessa situação aqui, ó, dessa parte aqui, ó, tá dentro do círculo maior, mas não fica dentro do círculo menor, tá bom? Por isso que ele fala, ó, exterior à menor. Pessoal, ele quer a área da coroa circular, tá bom, ó, coroa circular. Inclusive, eu até postei ontem nas minhas redes sociais exatamente que essa questão já caiu no Enem exatamente igual, com os mesmos números, inclusive, 16, cordinha e tal, 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 mesma coisa. Nada como é que a gente faz para calcular isso aí? Fórmula, a área da coroa, ó, é raio maior menos raio menor. A fórmula é essa, a área da coroa. ó, pi vezes rzão menos rzinho, tá bom? rzão ao quadrado, né? rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Fórmulazinha era exatamente essa, tá bom? E aí, pessoal, se você notar, olha para esse triângulo, né, que a gente tem aqui dentro, ó, olha para esse triângulo retângulo e faz Pitágoras. Fica assim, ó, raio maior, que é o r1, né? Aí, ó, ao quadrado, ó, raio 1 é igual a 8 ao quadrado mais r2 ao quadrado, Pitágoras, tá bom? O que eu estou fazendo aqui, ó, Pitágoras. E aí, pessoal, passo para o outro lado esse r2, ó, fica assim, ó, rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado, tá bom, ó, sempre assim, é igual a 8 ao quadrado, que é 64. Então, você sabe que a diferença entre os raios é 64. Olha aqui a fórmula, ó, a diferença é 64 e tem um pi aqui na frente. Então, Natal, a área é pi vezes 64? Isso. A fórmula é exatamente o item A aqui para a gente, tá bom? Uma questãozinha bem leve, essa que também entra no nosso acordo aqui de questões fáceis, porque era tranquila de você se ligar. Talvez só o desenho, talvez ficasse ali um pouco em dúvida e tal, mas quem já conhece esse tipo de questão que cai nas provas interna, externa, interior a grande, exterior a pequena e tal, já saberia colocar isso aqui. Então, a gente está mostrando aqui mais uma vez uma questão tranquila da prova da UES. Tá bom? Vamos aqui resolver a 19. A questão 19 já fala o seguinte, ó, uma piscina localizada aí na cobertura de um edifício residencial possui, aí no caso, a forma de um paralelepípedo retangular com base plana horizontal. Se as medidas das linhas das diagonais das faces laterais e da base interna são respectivamente aí, ó, 4 raiz de 2 e 5. Então, quanto é a capacidade máxima aí desse, dessa piscina, né, colocada. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou desenhar aqui o paralelepípedo, tá bom? Paralelepípedo tem essa estrutura, é tipo como se fosse uma caixa de sapato, né, que no caso aqui, ó, é uma piscina, no caso, né, ó. E aí, vamos à informaçãozinha do texto, ó. Eu sei que aqui é A, vou chamar aqui de B e aqui de C, tudo bem? Então, ele disse pra mim, ó, que as diagonais laterais, nas faces laterais, é 5 e 4 raiz de 2. Então, vou colocar aqui, ó, essa diagonal aqui, vou chamar de 5 e essa diagonal zona aqui, ó, vou chamar de 4 raiz de 2. Pessoal, Pitágoras, tá bom? Faz Pitágoras e a gente tem a primeira informaçãozinha aqui desse triângulo, ó. Primeira informaçãozinha, eu sei que 5 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, informaçãozinha que eu tiro aí desde já, logo desse triângulo retângulo aqui, tá bom? Fala o diagonal é Pitágoras, não tem pra onde correr, não. Desse outro triângulo aqui, eu sei que isso aqui é C, né, ó, isso aqui é a altura que é C. Então, já sei, ó, que 4 raiz de 2 ao quadrado é a base aqui, ó, A ao quadrado mais C ao quadrado. Uma informaçãozinha que eu pego daí. Ele disse que tem a diagonal também da base interna, né, então aqui, ó, essa linhazinha aqui, ó, também vai valer 5, tá bom? E aí eu faço nesse triângulo aqui, ó, no chão, tá bom? No chão. Então, vai ficar 5 ao quadrado, né, ó, que ele falou que era da base, né, 5 ao quadrado, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, eu montei aqui, ó, três equaçõezinhas com A, o B e o C, tá bom? Ele quer saber quem é o volume, então eu vou ter que descobrir quem é o A, o B e o C, né, individualmente, de qualquer forma. Então, vamos lá. O que que eu posso fazer aqui pra chegar a alguma conclusão? Eu posso pegar aqui, pessoal, e movimentar, tá bom? Vamos pegar aqui a primeira equação, ó, vou fazer aqui no cantinho, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25, né, ó, tem essa informaçãozinha aqui, beleza? Aí, lá embaixo, pessoal, eu tenho também, ó, que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, né, que é 25, ó, eu tenho essa informaçãozinha aqui. É o que eu posso fazer aqui, ó, eu posso isolar o B, ó, B ao quadrado é igual a 25 menos C ao quadrado. E substituir aqui, ó, na segunda equação. Vai ficar, ó, A ao quadrado mais B, que é 25 menos C ao quadrado é igual a 25. Olha que legal, ó, bacana. Ó, cancela, cancela, beleza? Então, já sei que A é igual a C. Ó, já sei que A e C são iguais. Formaçãozinha que eu já tirei daí. Como A e C são iguais, pessoal, então eu vou para a equação do meio, ó. A equaçãozinha do meio está aqui, ó. Olha a equaçãozinha aqui do meio, ó. Nathana, A e C são iguais. Então, eu posso dizer o quê? Vamos lá. 4 raiz de 2 ao quadrado, ó. Então, vai ficar 16 vezes 2, né, que é 4 raiz de 2 ao quadrado. 16 vezes 2 é igual a A ao quadrado mais, ao invés de eu colocar C ao quadrado, eu vou colocar A ao quadrado de novo. Por quê? Porque eles são iguais, ó. Informaçãozinha aí do texto, né, que eu montei aqui, ó, e descobri. Então, vai ficar, ó, 32 é igual a 2A ao quadrado. Portanto, A é 32 dividido para 2, então, A ao quadrado é 16. Então, A é 4. Olha aí, ó. A e C são 4. Já sei que o A e o C são 4. Sei que o desenho não está proporcional, mas eu já descobri o A e o C, tá bom? Natan, se o A e o C são 4, eu posso pegar essa primeira equaçãozinha aqui, ó, e descobrir quem é o B, né, ó, porque vai ficar 25 igual a B ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é 16, né, ó, que é o C, né, que ele colocou aí. O C é 4, beleza? Então, o B vai ficar igual a 9, né? 9, então, o B é 3. Olha aí que legal, ó, Bzinho, 3. Natan, descobriu o A, o B e o C. Pronto, já tem o comprimento, largura e altura. Agora, eu vou descobrir quanto é o volume, né? Lembrando que volume de paralelo epípedo é só você multiplicar as três dimensões. Então, vai ficar 4 vezes o B vezes o C, tá bom? Então, vai ficar aqui, ó, 48 metros cúbicos, tá bom? Porque tudo aqui estava em metros, beleza? Só que ele quer que transforme para litro, pessoal. E aí, ele colocou aqui, ó, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Ou seja, para você transformar de metro cúbico para decímetro cúbico, você simplesmente faz a multiplicação por mil, tá bom? Então, aqui, ó, é 48 mil litros. Então, a resposta aqui, ó, é o item D aqui da gente resolver essa questãozinha aqui de boa, né? De geometria espacial falando só sobre Pitágoras e uma informaçãozinha aí para você transformar. Vou até colocar aqui, né, ó, quando você faz a conversão de metro para litro, você multiplica por mil, tá bom? Então, questão bem tranquila e bem de boas aí para a gente. Vamos seguir a próxima questão. Vamos lá. Questãozinha 20. Outra também muito fácil, né? Eu coloco essa aqui também no grupo de questões fáceis, beleza? Questão seguinte, pessoal. Questão 20. Quantos são os números inteiros positivos com 3 dígitos, beleza? 3 dígitos. Então, eu faço logo aqui os 3 tracinhos. Quem é meu aluno aqui no curso de conceito, ou até mesmo meu aluno em outros locais que eu dou aula, a gente sabe que questões de análise combinatória na OS normalmente é sobre formação de números, tá bom? Nos quais aparece apenas 1, 3 e 5. 1, 3, 5. E aí, pessoal, ele diz, ó, repetidos ou não. Então, se é repetido ou não, então de boa, tranquilo. Porque se fosse apenas, ó, não pode repetir, a gente resolveria de outra forma. Como pode repetir, pessoal, então esses números aqui, eles podem aparecer mais de uma vez, tá bom? Só que o detalhe tá aqui, ó, divisíveis por 5. Um número só é divisível por 5, se ele termina em 5, né, ó. Então, esse número 5 aqui, ó, ele é obrigado a estar aqui no final, tá bom? Ele é obrigado a estar aqui no final. Então, aí você fala assim, ah, então sobraram dois números. Não, pessoal. Por quê? Porque o 5, ele pode aparecer de novo. A questão disso, ó, ele pode se repetir. O 5, obrigatoriamente, é lá no final. Nenhum número pode estar lá no final. Apenas o 5. Mas nos outros dois tracinhas, pessoal, pode ser qualquer um dos três. Então, aqui, pessoal, a gente tem, ó, três possibilidades para o primeiro e três possibilidades para o segundo, tá bom? Então, fazendo a multiplicação aqui, ó, a gente tem o item C, que é nove, tá bom? Esse número 5 não entra na multiplicação. Por isso que eu até coloquei aquele dentro da caixinha para você não pensar que precisa multiplicar com ele, tá bom? Questãozinha aí bem de boa, tá bom? Se não fosse o esquema do repetido, né, aí você lembra, né, Natan? Eu só teria duas opções para o primeiro tracinho e uma opção para o outro tracinho. A resposta seria dois. Inclusive, nem tem nos itens aqui, tá bom? Vamos para a próxima. Questão 21, ó. Ó, questãozinha aí de geometria analítica, tá bom? Considerem um plano com sistema de coordenadas cartesianas ortogonal usual, onde a unidade de medida usada nos eixos coordenados é o centímetro. Nesse plano, a equação, ele tem uma equação aí, né, ó, de uma circunferência, tá bom? Ó, x² mais y² menos 8x menos 8y mais 7 igual a 0. Representa uma circunferência cuja aí a interseção com os eixos coordenados, tá bom? Interseção com os eixos. Então, a minha circunferência vai tocar os eixos. Eixo x, eixo y. Aí, geometria analítica para a gente. Pessoal, se ela vai tocar esses eixos, então significa que se ela tocar o eixo x, o y é 0, tá bom? Então, ó, toca o eixo x, vou colocar assim, ó, toca o eixo x. Então, automaticamente, aqui, ó, o y é 0, tá bom? Ó, vamos lá, ó, o y é 0. Se ela toca o eixo, se ela toca o eixo y, o eixo y, então, automaticamente, pessoal, o x é igual a 0, beleza? Então, eu vou aqui fazer para descobrir quais são esses pontos que são exatamente onde a circunferência tocou o eixo, tá bom? Então, ó, se o meu y é igual a 0, então, ó, isso aqui cancela, isso aqui cancela. Só fica isso aqui, ó, x² menos 8x mais 7 igual a 0. Equação do segundo grau. Se você resolver, pessoal, vai descobrir que a resposta é 1 e 7, tá bom? As duas respostas aí. Natan, e se for o contrário? Se o x for 0, aí, pessoal, quando o x for 0, vai ficar assim, né, ó, vou até repetir aqui, ó, para a gente pegar legal, tá bom? Só resolver a equaçãozinha do segundo grau aí. Quando o meu x for 0, então, aqui cancela, porque é 0, né, e aqui também cancela. Então, ficaria só y² menos 8y mais 7 igual a 0. Equação do segundo grau, se você resolver, vai descobrir que é 1 e 7 também, beleza? Então, significa o quê? Que a minha circunferência, pessoal, lá no eixo, né, ó, lá no sistema de coordenadas cartesianas, vai passar pelo ponto 1 e 1, tá bom? 1 e 1, exatamente aqui nesses dois pontos. E ela vai passar também pelo ponto 7 e 7, o 7 no x e o 7 no y, tá bom? Então, minha circunferência vai passar por esses quatro pontos. Aí, ele quer saber qual é a área desse quadrilátero M, N, P e Q, tá bom? Então, vamos aqui, ó, M, N, P e Q. Então, eu quero saber qual é a área desse carinha aqui, ó. Ó, vamos lá, eu vou colocar aqui pra vocês, pra vocês entenderem. Ele quer saber quanto é essa área aqui, ó. Aí, você fala, Natan, é um trapézio, né? Como é que a gente faz pra calcular a área do trapézio? Nem precisa, pessoal, perder tempo. Sabe por quê? Porque essa partezinha que eu pintei aqui de verde, ela é exatamente o quê? Ela é esse triângulo, ó. Vou pintar aqui de vermelho, ó, pra vocês entenderem, ó. É o triângulo aqui, ó, é este triângulo, menos esse triângulozinho que eu tô pintando de vermelho. Se eu calcular o triângulo grandão e tirar esse triângulozinho do cantinho, fica só essa parte verde, beleza? Então, vamos lá, ó. Área verde vai ser o quê? A área total do triângulo menos a área vermelhinha, tá bom? Vou botar até assim, ó, vermelha. E ali é o verde. Então, a área total é um triângulo retângulo, né? A base, ó, 7 e a altura, 7. Então, base vezes altura dividido pra 2. Menos a área do triângulozinho vermelho, ó, 1 por 1. Triângulo também, ó, 1 vezes 1 dividido pra 2. Base vezes altura dividido pra 2, tá bom? Isso aqui, quando a gente resolve, pessoal, dá 48 por 2, que é igual a 24. Resposta e tem A de aprovação. Uma questãozinha aí falando sobre geometria analítica, né? Tá lá no grupo de questões um pouco mais trabalhosas que você tinha que ter esse raciocínio pra resolver, tá bom? Questãozinha difícil, sim, né? Mas dentro do esperado que a gente já coloca pra vocês. Ok? Agora, pessoal, nossa última questão. Pra gente encerrar, a questãozinha diz aí o seguinte, ó, sejam A e B números reais positivos e distintos, em que o A está entre 0 e 1. E ele diz que essa função é definida por f de x igual a B vezes A elevado a x. Então, qual o valor da soma infinita? Olha aí, meu povo. Falou de soma infinita, você já tenta a sua cabecinha para PG, tá bom? Em que a soma infinita sempre é o primeiro termo sobre 1 menos a razão, tá bom? 1 menos a razão seria aí a fórmula da soma infinita. Se você soubesse disso, era só descobrir quem é o primeiro termo. Ele coloca aqui, ó, o primeiro termo é quando o meu xzinho é 1, tudo bem? Se o meu xzinho for 1, ó, f de 1 vai ser B vezes A elevado a 1. A gente sabe que o primeiro aqui, ó, B, A. Já sabe que aqui é B, A. Natan, quando o meu xzinho é 2, quando o meu xzinho é 2, pessoal, vai ficar B vezes A elevado a 2. Natan, f de 3 vai ficar B vezes A elevado a 3. E aí, pessoal, você nota já aqui o padrão, que é o quê? Em todo momento, o que está acontecendo? Estou apenas multiplicando por A, né, ó? Então, era B, A, aí multiplicou por A, fica B, A ao quadrado. Multiplicou por A, B, A ao cubo. Então, esse Azinho aqui, ó, é justamente a minha razão da minha PG. Tudo bem? Então, pronto, agora é só encaixar aqui na fórmula. A 1, primeiro termo da minha PG é B, A, tá bom? B, A ou A, B, tanto faz. A ordem aí não vai mudar em nada. E aqui, ó, embaixo vai ficar 1 menos a razão. A razão, ó, é Azinho, tá bom? 1 menos A. O item que corresponde, pessoal, é o item B aqui, ó. Ele só colocou A, B, tá bom? Mas não muda nada, não. É tanto faz B, A. Ou então, A, B, resposta, item B, questãozinha aqui finalizando nossa prova, tá bom? Então, pessoal, resolvemos aqui as 10 questões da prova de matemática da UES. Espero que você tenha aí feito uma excelente prova. Qualquer coisa, a gente está aqui do curso conceito ajudando vocês na aprovações. E, obviamente, a gente já deseja aí para vocês uma boa colocação e consigam aí a sua aprovação para a segunda fase, tá bom? Aquele abraço e até a próxima.